O que estamos aqui a ver é a utilização de um portátil. Estou com um UltraMobile PC na mão. Tenho também aqui um PDA. E temos aqui a X-Box. São 4 elementos que podem ser utilizados para controlar as aplicações Quick. Podemos ver que, por exemplo, aqui na mão eu tenho o Quick Automation. Ali podemos ver o Quick Movies. Com o Quick Movies eu estou a fazer a navegação em toda a minha coletânea de DVDs. Eu posso ver os filmes, posso ver os atores, posso ver os realizadores. Posso fazer uma navegação por géneros. Posso fazer uma navegação por anos. Se, por outro lado, eu utilizar o Quick Automation, eu tenho todos os elementos da minha casa também disponíveis. E em que posso interagir com eles através de simples botão. Ou então também ter uma visualização de qual o estado que cada um dos elementos que estão ligados em minha casa tem num determinado momento. Neste momento estamos a ver, por exemplo, a combinação da visualização de um filme. E em simultâneo estou a poder controlar todos os elementos que estão disponíveis através do Quick Automation. E mais concretamente, tudo o que está disponível na minha casa. Se, por exemplo, estivermos a falar de uma persiana, que corresponde a escolhermos este botão aqui, nós podemos ver que, associada a uma persiana, nós temos a possibilidade de a fazer subir, de a fazer descer, ou em determinado momento, a poder parar. Se estivermos, por exemplo, a falar de um alarme e escolhermos este botão, nós vemos que nos aparece um teclado numérico no próprio ecrã para permitir que eu introduza o código que permite armar ou desarmar um alarme. Uma outra noção que temos associada é a noção da rotina, em que vemos, por exemplo, duas rotinas associadas a esse conceito. Uma rotina é, essencialmente, a execução de um conjunto de ações em simultâneo, em paralelo, mas que são disputadas automaticamente. Portanto, nós podemos utilizar coisas tão simples como todos os dias da semana, às 8 horas, eu quero que as luzes da minha casa se acendam e que as persianas se elevem.